A Lini Mineiro, nossa querida ex-participante da Fazenda, ex-Paniquete, ela tá se preparando pro carnaval e a gente foi lá conferir um ensaio com ela. Vamos ver essa lindeza? Um beijo, Lini. A Lini Mineiro surgiu belíssima no ensaio de Rua da Mocidade Independente de Padre Miguel, que marca sua estreia no carnaval do Rio de Janeiro. Essa sensação de estrear no carnaval carioca. Amiga, primeira vez no carnaval, eu tava ansiosa por esse convite, 31 anos nas costas, gente. Meu convite veio, veio e nada mais ou menos que a Mocidade. Quantas pedrarias tem aqui nesse macacão, vamos dizer assim? Amiga, eu não sei quantas pedrarias, mas tem muitas notas. Tem muitas notas. Isso é só pro ensaio, ou seja, a fantasia vai vir um valor altíssimo. É, o valor é alto, mas justo, né, amigo? Justo. Essa aqui tá avaliada no final em 32 mil. 32, essa aqui? Essa aqui, é. Então o ensaio de verdade, o valendo, vai ser mais do dobro? Vai ser mais, vai ser mais. E alimentação, treino na academia, o que você tá fazendo de diferente que você não fazia, não com tanta intensidade até? Ah, voltei a correr pra ter uma resistência maior, porque uma hora, semana no final, ali eu já tô realmente muito cansada no começo. Eu vi que eu tava morrendo ali quando chegar no final. Alimentação, dei uma enxugada também pra ficar mais nos moldes que eu acho que é legal pra avenida. E foi isso. Então, nada demais, assim. Eu não tô muito, saindo muito da minha rotina também pra isso não mexer com o meu psicológico. São coisas que vão ficar também pra depois do carnaval. Por favor, eu preciso me reeducar na minha vida, somente de autocuidado. Eu preciso voltar a ter um autocuidado comigo. Eu passei por uma fase um pouco difícil, eu fui me descuidando, deixando de ir pra academia, deixando de passar aquele creme que a gente gosta. E faz diferença no final, gente. Então, assim, voltei com essa rotina e coloquei na minha cabeça. Essa rotina tem que continuar no pós, porque vai fazer muito bem. Então, aqui, é minha terapia. E já que temos uma estreante na folia do samba, quem seria a rainha inspiradora de Aline Mineiro no carnaval? Hein? Uma pessoa que eu admiro muito, até de criação de figurino e tudo, é Sabrina Sato. Eu acho que é uma pessoa que expande, independente do momento que ela tá vivendo, simpatia e humildade, trata as pessoas bem. E eu acho que é isso, a gente é um cartão de visita. O jeito que a gente trata as pessoas é um cartão de visita. E aí O jeito que a gente trata as pessoas bem. E aí E aí E aí E aí E aí